Bom, galera, isso foi antes do vídeo pra falar que eu dou meu voto, mano Eu vou continuar essa série Eu tenho que continuar, tá na minha cabeça que eu quero continuar essa série, galera Eu sei que eu tô demorando pra postar os vídeos Mas, mano, por favor, galera, mil likes Por favor, mil Envia pra amiga, envia pra sua avó, envia pro seu cachorro o vídeo Mas vamos pegar mil likes nesse vídeo Que eu continuo ela totalmente, galera Ela vai ter, minha obrigação é continuar essa série, beleza? Então, valeu, falou e fui Curtam o vídeo e não esqueçam do like, galera Bora! Tchau Tchau Caramba, velho Ele trocou de corpo comigo Ah, não É, quem é você? Não, ele trocou de corpo comigo, pessoal, relaxa Caraca Você é o Goten ainda? Eu sou o Goten Ele é o Capitão Gnew Até minha voz não mudou Vocês acharam que vai ser fácil? Agora eu tô com um corpo muito mais forte que o meu Que droga Eu tô com esse corpo de fracote nojento É Que droga, que droga Ai Beleza, vai Boa Ih, Leon, tá aqui atacando Vem então Ai Calma aí, eu preciso Sede perto Ah Caramba Ai Toma Meu Deus Calma aí, calma aí, calma aí Comigo mesmo, comigo mesmo Kame Ai Kame Ah Nossa, que beleza, moleque Tô com a minha katana ainda Toma Oi Calma, sai da frente Mazeco Ai, pera Ah, moleque, moleque Beleza Cai fora Mazeco Ai Caramba, quase Toma Amê Amê Ró Beleza Caramba, caramba, caramba O único hito vai ser eu destruir o meu corpo, entre aspas Pela de que? Eu queria voltar pro corpo dele, é o único jeito Vai Cai fora, seus fracotes Vocês não vão me derrotar, esse corpo que é muito forte É você Oi Nossa Caramba, ele tá aqui embaixo Ai Toma Ai Beleza, beleza Brincar na água é mais interessante ainda Ai Pois é Ah Nossa Nossa, boa Caramba, boa Ai Malditos Ai Escapei, escapei Você acha que tem chance de encontrar gente Que mais três Ai 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 Toma Beleza, beleza Bem ali, bem ali, bem ali, bem ali Come 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 Caramba, caramba, eu acho que tá por pouco Que isso Beleza Beleza, ainda bem que eu tenho essas seis zumbis Nossa Nossa, Leo Cuidado Vai Vai, vai, vai Beleza, calma, calma, calma Vamos, vamos dar espaço Vamos dar espaço Eu não com jeito Beleza, vamos aqui Aqui Beleza, beleza Aqui tá bom Comer mais um negócio Ai, esse vedita Beleza Beleza, belezura, belezura Beleza Vai daqui de trás Sai daqui de longe Sai daí, Leo, sai daí Come Home Home Não avisei Beleza, moleque Sai daqui Ah 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 Que bom Bastar pra pensar melhor Beleza Cadê ele Tá, beleza Agora vai Kamehameha Kamehameha Ramehameha Beleza, moleque Agora você vai Agora você já era Você já era Esse é seu corpo Eu sei disso Mas é o único jeito Vai Vai Calma aí Segura ele Vou pegar Boa Mazei Kamehameha Ai, não deu certo Calma, calma, calma Esse cara me deixa em paz Ele tá focando em mim Ele é burro mesmo Tem que fazer o inimigo então Calma, 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 calma Calma, calma Esse corpo dele é meio inútil É fraco Ai, beleza Deixa eu vir aqui O Leistung Kamehameha Kamehameha O lecote Kamehameha Vielen Maldito Caramba, vai Ele achou mesmo que vai ser tão fácil Tô achando Fica muito mais fácil, você que não sabe usar meu corpo Oi Tá, vou subir aqui Nossa, velho Nossa, boa, você disse que pegou ele Esse podrezinho dele é muito fraco Ele não sabe usar meu corpo direito Come Come Nossa, ele não deu certo Lecote, vai, calma Tá de perto Calma, calma Beleza, tá por pouco Ele tá por pouco Agora sim, eu vou trocar de corpo de volta Ah, caramba, vai Meu corpo tá bem destruído agora, mano Nossa, calma, calma, calma Meu Deus, desvi de novo Meu Deus do céu Caramba, calma, calma, calma Tá de perto Eu tô mais fraco só, calma aí Eu tô mais fraco Por causa que ele destruiu meu corpo Mas eu acho que eu aguento mais um pouco Come, come Não, mas não forte Não tá mais tão forte Não tá mais tão forte Come aqui Beleza É, agora meu corpo está muito mais forte que o normal Muito obrigado Tá, calma, 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 calma Ele tá ali Me Ah, errei Não, acertei Se acertou mesmo Caramba, cadê? Ai Caramba, velho Sai do rio Vai, 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 vamos Tá mirando em mim Caramba de velho Ai Beleza, beleza Agora sim Ame 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 Bote Toma Ai, 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 ai Caramba, caramba Caramba Meu Deus A5 Que é a sequência Eu vou trocar de corpo com esse Vegeta agora Ah não Eu só jogava esse sapo nele Vai Caramba, velho Eu não acredito que ele trocou de corpo com o sapo que eu joguei nele Caramba, Vegeta Você leveu sorte, hein Devolve meu corpo agora Por você que eu trocou de corpo com o sapo, não fui eu Ah, finalmente Ah, eu vou acabar com esse cara agora Calma, calma Olha o sapinho Fica quieto 3, 2, 1 Sai daí, Vegeta, caramba Come Come Ah Já era Agora ele nunca mais encheu o saco Agora Vamos em busca das Serra do Dragão, bora Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau